Pega a bola, pega a bola, não deixa a bola do pé não Taca a bola, taca, taca a bola, tá bonita, tá bonita Tá bonita, tá bonita Cadê a torcida da Azul? Cadê a torcida da Preta? Cadê a torcida da Verdeira? Tá bonita e vamos lá, desafio não vai chutar por baixo Se chutar eu vou parar Não pode, é como o fico se ganha Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não pode, não pode não Não pode chutar Não pode chutar Pega a bola Pega a bola Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá!